o sítio canal do tingates rio agora nesse momento é que eu estou saindo aqui da sítio gameleira né isso aí não eu já estou no sítio gameleira né aí eu vou até no sítio rompe de bomba na feira do gado aí peço que você escute compartilha e comenta aqui é a região da cidade do trelo ali alagoas mandar um alô para todos os estilos do canal do tingates rio beleza por isso que assiste o canal do tingates rio bota abraço e continue se inscrevendo no canal do tingates rio que é 0800 e esse é o ouro e a noite choveu bastante e as escadas estão assim mandar um alô para o irmão beto e a família que mora em lagoa nova palmeira do tingates rio assiste muito canal do tingates rio também você está pensando também de fazer um serviço também no seu carro pode ser pequeno médio ou grande é só procurar a auto pintura e a auto pintura e alternagem alagoana serviço de qualidade e garantida organizações do irmão beto na avenida das alagoas vinte e oito e quarenta e cinco telefone oito dois três nove doze dez quinze colmeira cozinha do alagoas e aí é só ouro e vamos que vamos e apagar assim ó choveu a noite todinha e os rapaz aí então vão trabalhar tá achando o tambor ali que vai na motoca e o gado no pós passando ó e aí é só ouro aí ó e apagar até que agora de manhã deu uma paradinha e a noite choveu tô com praticamente todinha né a noite e mandar um alô também pro e o meu amigo jurandira silva e ele mora em paraíze não ele mora em peru e são paulo né ele é daqui de laguardaria dos mariganos também mandar um alô também com meu amigo reginal também ele mora em paraíze ou de são paulo um alô também com o alô um alô com o vaca branca mata louco do rio brilhante um alô com o vinho se aço no rio de janeiro um alô com o Ivan Ricardo também natal rio grande norte e a rapaz lembrei também do meu amigo também o de jair o de jair de cavalo também ele mora em São Paulo um abraço pra vocês galera um alô com o vinho um alô com a cara de tamborzinho aqui ó trabalhar né vai trabalhar na não mas hoje não é trabalho não acho que hoje é de trabalhar não né só dá um café aí feijão plantado, milho, mandioca e aí um e aí e aí e aí Ah, mandar um alô também pro Passarinho Verde Passarinho Verde disse que estudou numa casa por aqui, ó Eu acho que essa daqui do lado direito Quando era moleque disse que estudou aqui E era durante a noite, ó Eu acho que era nessa casa aqui, ó Passarinho Verde Esse terreno aqui, ó Do lado esquerdo aqui É do Adilson Moro em São Paulo Ô Adilson, venha pra cá Estupar o seu de Imbu Cajá aqui, ó Ali aquela embuzada Olha o chão de imbu Imbu Cajá tá lotado aqui no chão, ó Tá quase no lama aqui, ó Tem, tem muito imbu de margem E só os cantos dos Quero Quero, cantando aqui, ó V conta dovos benefício Cajá tá lotado aqui, ó Pica Pica 它 オ Hol E aí Ela vai com a raiva de tombosinho aqui, na casa da família do Adil Ela vai com a raiva de tombosinho, com saudade dela, com o abraço dela, com falar com ela, para a gente ficar em paz daquele jeito, com fazer direito, com a casa dela e é hoje Olha o Milha, que já está grande aqui o Milha Agora eu vou entrar aqui à esquerda, a Feira do Gado O terreno aqui do lado direito aqui é da mãe do Galego Já tem feijão de quadra já, já está colocando o feijão de quadra do Galego Já está cheio de feijão aqui Olha, o Galego é ligeiro, feijão de quadra já está cheio de feijão Ela tem uma casa, essa casa aqui, eu acho que não mora ninguém, acho não né, não mora ninguém, porque não, ela faz uma grana aqui Eu não sei quem é o dono Já está se aproximando aqui da Feira do Gado Olha aqui no ponto em cima, isso eu sou bastante dura da noite É, aqui é assim, está chegando agora aqui ó Feira hoje não tem jeito não, não tem nada, não tem nada, vamos ficar fraquinho aqui só O que eu? Tem coisa não, não tem coisa Tem nada O que eu sou bem, gente? Sou aí Ei Mais rapaz Ave Maria É, aqui na Feira do Gado, aqui no Rompambão Aqui direto Pelo canal do Tinga Tizio E é só ouro Enfim derramando É isso aí pessoal Agora eu vou finalizando Peço que vocês curtam, compartilhem, comentem Continuem e se inscrevam no canal do Tinga Tizio Que é 0800, beleza? Boa abraço a todos vocês e até o próximo vídeo Se Deus quiser Aqui direto da feira do Rompigibão Aqui acontece os dias de domingo A partir das 7 horas Estamos juntos e misturados Enfim derramando